Paz a todos, amém? Que tarde abençoada, não? Que tarde maravilhosa, que tarde linda que Deus preparou para nós e para falar conosco de uma maneira muito especial. E eu quero começar agradecendo ao pastor Cláudio e aos irmãos, mas em especial ao pastor Cláudio pela confiança, irmãos. Compartilhar o púlpito, confiar o púlpito não é uma coisa simples e eu louvo a Deus pela confiança que o Senhor tem aí deliberado sobre as nossas vidas e a vocês que estão aqui para ouvir uma palavra não do pastor, mas uma palavra que certamente vem do coração de Deus para a vida de vocês. Bom, o tema ele é muito sugestivo, o texto escolhido é muito apropriado agora eu preciso perguntar uma coisa a vocês. Com tudo isso sendo favorável, como está o seu coração? Como você está? O que você tem preparado para apresentar? Enfim, É mais uma campanha, é mais um dia, o que tem sido este momento, esta tarde para você que aqui está? Pela fé, inabaláveis, ainda que, é o tema. Bom, eu quero ler um texto bíblico, me apresento, eu acho que já nem precisa, né pastor? Já sou conhecido aqui, na casa. Pastoral, Assembleia de Deus Manancial, Serra Sede, agora no novo endereço, Residencial Macafé, eu preciso ir lá conhecer o Tempo Novo, tá? Já. Pandemia trouxe várias coisas, inclusive uma mudança para a gente, mas graças a Deus, estamos já ali no local, bem ajustados, enfim, já convidado aqui, intimado para estar lá conosco, tá bom? Eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia, no texto que, nos fora, sugerido, a propósito pela, pela tema, pela temática, e, Gil Pastor Cláudio já, o leu, mas eu gostaria de lê-lo novamente, Abacuque, no capítulo de número 3. Pastor, aproveitando então, rapidinho, para quem não lembra, eles estiveram no aniversário da igreja, com o grupo Manancial, já vieram algumas vezes aqui conosco, e amanhã, na sexta-feira, eles estarão conosco também, aproveitando também, para convidá-los também, para estarem amanhã. Obrigado, Pastor. Vamos estar a noite aqui juntos, aí, adorando, continuar, adorando a Deus aqui com os irmãos. Quem encontrou o texto, por favor, diga amém. Graças a Deus. Diz assim, a partir do verso de número 16, assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram, portanto, aguardarei em tranquilo silêncio, o dia da tribulação, que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Já foi orado. Eu queria compartilhar uma coisa com vocês, que eu compartilhei com um irmão da nossa igreja. noite, é tarde, desculpa, de campanha, e aquele irmão me procurou certa feita, e muito frustrado com muitas coisas que haviam acontecido na sua vida. Ele era um jovem extremamente talentoso, e ele cantava bem, e ele fazia muitas coisas com muito, muito cuidado, enfim, muito talentoso. Sabe aquela pessoa que a gente fica perguntando por que que nada deu certo aos nossos olhos na vida dele? E ele foi à minha casa tomar um café comigo, e ele começou a falar algumas coisas da vida pessoal dele, e Deus me deu uma palavra para ele, e ele falou assim, eu nunca havia escutado isso, e uma coisa tão simples. E eu quero nessa introdução falar isso para você. Talvez você também seja uma pessoa assim, extremamente talentosa, nada ainda deu certo, e tudo que você faz não prospera, você não vê um bom resultado disso. E a minha resposta para ele foi simples. Eu disse a ele assim, você acredita em tudo que você faz, para os outros. Você não acredita em você. O dia que você acreditar em você, você vai ver como as coisas vão ser diferentes na sua vida. Às vezes, irmãos, falta a gente acreditar em nós mesmos. Falta a gente confiar naquilo que Deus nos deu. e a gente faz para as pessoas com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto cuidado, mas a gente não tem essa mesma intensidade em fazer para nós. E isso nos atrapalha em muitos. Isso não nos faz prosperar em muitas coisas. Isso não nos faz alcançar algumas coisas que muitas vezes nós podíamos alcançar. E eu disse para ele assim, o dia que você acreditar, ouça isso com atenção, você que está em casa, eu acho que está sendo transmitido, pastor, você que está aqui, acredite naquilo que Deus te entregou. Confie naquilo que Ele já preparou para você na eternidade. Antes de chegar, Ele prepara e depois Ele faz chegar até nós. Então, já está preparado. Muitos não recebem, não decolam, não vão à frente, porque estão confiando tudo que Deus tem dado a Ele em função de outros. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida. Confie em você. Confie no que você pode fazer. confie no que você está fazendo. Confie no que você é capaz de fazer. Deus tem uma coisa muito especial com você. Para você, na sua vida, na sua família, onde você estiver, com o seu dom, com o seu talento. Pastor, eu não tenho nada. Você tem sim. Muita coisa. Muita coisa você tem. E baseado nesse texto, eu começo a ministrar sobre a sua vida aqui nessa tarde. A propósito, o que o pastor Cláudio me passou como tema é algo muito interessante. Porque Abacuque, nesse capítulo de número 3, a partir desse verso conclusivo do seu pequeno livro, ele está deixando para a gente um poema que era escrito e descrito de forma diferente. o nosso, ele é de forma um tanto quanto remática e uma sequência. E para esta cultura aqui, o poema, ele era um pouquinho diferente. Era de forma mais fazendo paralelos entre uma coisa e outra e está dentro disso construindo aquilo que é importante para trazer de recado para o povo. e eles conseguiam isso com as repetições de coisas como é o texto aqui proposto para nós. Se você prestar atenção no texto, você vai conseguir entender isso. Por exemplo, ainda que a figueira não floresça, ele está falando de uma coisa que não frutifique, aí ele diz de uvas em videiras que falham. Então usa duas coisas ao mesmo tempo para fazer as pessoas fixarem uma ideia central de uma mensagem importante que elas precisavam entender. Bom, eu quero te dizer uma coisa já aqui nessa tarde, tarde da bênção, Igreja Vida, Deus conosco, o Espírito Santo passeando em nosso meio, coisas importantes estão sendo trazidas para a sua vida aqui nessa tarde. E eu quero crer que você vai sair daqui com essas coisas importantes. Eu comecei dizendo para você que você precisa confiar no que você faz, no que você tem. Coisas importantes já estão deliberadas sobre a sua vida nessa tarde. Deus está neste lugar, o Senhor dos Exércitos está conosco. Aleluia! Bom, uma outra coisa interessante sobre o profeta, a Bíblia fala dos profetas maiores e menores, não que eles fossem diferentes por ter escrito, enfim, mas, exatamente, desculpa, por terem escrito um livro maior e um outro menor, mas não por serem menos ou mais profeta do que o outro. Não é nada disso. Apenas pela proporção dos livros ou da escrita que cada um desenvolveu. Abacuque tem uma coisa muito interessante também. É uma coisa que era cultural. Ninguém naquela cultura recebia um nome por receber. Existia um sentido para o nome de alguém. E Abacuque, ele, na sua etimologia de nome, ele traz uma coisa extremamente interessante. extremamente interessante. E eu quero ler isso aqui para vocês. Eu anotei para que você nessa tarde também ficasse com isso aqui gravado na sua mente. O seu nome, para quem era ou falava o acadiano, ele lembrava uma planta aromática. mas quem falava o hebraico, o nome dele lembrava uma ação de abraçar. Entenderam? Dentro de uma língua, lembra uma planta aromática, de cheiro muito bom a propósito. Dentro de uma outra língua, uma ação, uma ação de abraçar. A propósito, é uma coisa interessante, a gente não está podendo mais abraçar. E eu comecei a ler o texto, estudar um pouquinho para falar para vocês aqui nessa tarde, e eu comecei a pensar sobre isso. Abraçar e um bom perfume, um bom aroma, uma planta cheirosa. Que coisa interessante sobre o nome desse profeta. Que coisa interessante. Mas antes que você entenda o que eu quero dizer sobre o nome dele, eu quero te dizer o que era o contexto social no tempo em que ele é e profetiza. Ou ele é um profeta e profetiza. As coisas eram extremamente complicadas, difíceis. se a gente pensa que a gente tem problema hoje, o nosso amigo aqui, Abacuque, tinha tanto quanto nós temos hoje. O tempo era um tempo difícil. O tempo era um tempo terrível. Há historiadores que sugerem até que ele tenha recebido esse nome por uma coisa. talvez dizem, né? E a sua mãe não conheceu. Como assim, passou? Deu a luz e após ter dado a luz, ela ter sido morta. Alguns sugerem que ele tenha sido criado por alguém e esse alguém tentando dar um nome importante a ele lhe dá esse nome. enfim, o tempo em que ele nasce, cresce, se desenvolve, o tempo em que ele está em excesso é um tempo muito difícil. Um tempo de provação, de luta, de escolhas difíceis, de guerra. Era um tempo muito complicado. Se o coronavírus é um problema para a gente hoje, para ele o problema era muito maior. porque ele tinha que conviver e viver com muitas coisas e ele dentro disso ter que então ser alguém que tivesse que falar muitas coisas que as pessoas não queriam ouvir. Porque essa era uma das funções do profeta. A propósito, talvez eu esteja aqui falando e eu vá falar algumas coisas que você não queira ouvir. Porque essa é uma função de profeta. Profeta nem sempre fala o que a gente quer ouvir. E a propósito existe uma outra coisa. Se você começa no primeiro capítulo olhar como ele se apresenta ao povo diante de Deus, ele faz uma coisa que quase sempre a gente também faz. Ele questiona a Deus até quando Senhor essas coisas elas irão acontecer? Até quando Senhor essas coisas elas ficarão visíveis a olhos nus e ver essas pessoas todas sofrerem como elas estão sofrendo. Então um profeta que sente uma coisa e uma inconformidade com aquilo que estava à sua volta. Então ao que nos parece a cena vista por ele não era boa. A propósito eu quero te dizer o seguinte, talvez você tenha entrado aqui nessa tarde e tenha dito assim, eu vou para aquela tarde da bênção, tudo que está à minha volta não é o que eu quero, as coisas que estão acontecendo não são as melhores, mas eu quero te dizer uma coisa, entre na presença de Deus, entre neste lugar, entre nesta campanha, entre neste propósito com pensamento diferente, ainda que você esteja inconformado com as coisas que estão à sua volta, seja ousado e diga assim, Senhor, eu creio que uma palavra apenas pode mudar a minha história, eu creio que uma palavra apenas pode mudar as circunstâncias, eu creio que um momento apenas pode tornar tudo diferente para mim, Senhor, Abacuque propõe isso para a gente, um profeta que vai falar, que vai ouvir, que vai ver, mas não se conforma, inclusive, não se conforma com Deus, não se conforma com Deus, ele não se sente acomodado, para propósito, irmãos, muitas vezes a gente se sente dessa forma, né, a gente se acomoda, e a gente não tem mais força para orar, sabe pastor, não é fácil vir, tem que estar lá quinta feira, e tem que estar na sexta, e tem que fazer um esforço, tem que pegar o Uber, ou tem que pegar um transporte dificuldades, para simplesmente fazer uma campanha, para simplesmente ser um abençoador na campanha, para simplesmente estar, e aí estar de fato, não estar apenas com a mente aqui, mas de fato, assim, Senhor, eu estou, porque eu necessito estar, porque eu preciso de algo mais na minha vida, e talvez isso tenha sido muito difícil para você, mas eu quero te dizer mais uma vez, e uma coisa muito importante, o profeta que estava vivendo muitas e muitas dificuldades, e talvez você também esteja enfrentando muitas e muitas dificuldades, no seu casamento, no seu trabalho, na sua empresa, na sua família, com os seus filhos, talvez você veio aqui com o último fio de esperança, eu preciso, eu quero, eu não tenho força, então por isso, é que um homem, em uma jornada espiritual, como este aqui, que foi o profeta Abacuque, ele coloca algo que nós precisamos colocar em ação, a sua fé, a sua fé, existe inúmeras coisas na Bíblia, na Bíblia, desculpe, fala sobre a fé, sem fé, é impossível agradar, a vitória que vence o mundo é, é, se você não acredita, que está aqui, se propor a fazer algo diferente, vá mudar a sua história, meu irmão, eu quero te dizer o seguinte, é melhor você pegar na sua Bíblia, voltar para a sua casa, porque não faz sentido, se você não coloca a sua fé em ação, se você se mantém na inércia, se você se mantém, olha, eu quero te dizer o seguinte, talvez você tenha perdido de fato o seu tempo, uma, duas, três, quatro, desculpa, pastor, cinco, seis, sete, quinze, vinte semanas, e nada acontece, e pode ser que você venha vinte e uma semanas e nada ainda aconteça, mas Deus do alto dos céus, está vendo todo o seu esforço, porque todo o seu trabalho nele, não é vão, no momento dele, ele irá recompensar, na hora dele, você será recompensado, o tempo não é nosso, o tempo é dele, o profeta aqui, queria que as coisas mudassem, e ele trabalhou para que isso acontecesse, ele se empenhou para que isso acontecesse, ele não desistiu para que isso acontecesse, ele continuou, e você vai lendo o livro, você vai ver sempre ele dizendo algumas coisas, que nos surpreendem, uma coisa estava no seu coração, eu estou inconformado com essa situação, a propósito, lembra que eu falei que ele pode ter sido criado por uma mãe diferente, nem este que seria um problema grave, segundo os historiadores, lhe trouxe falta de motivação, e tem gente que diz assim, eu não tenho meu pai, eu não tenho a minha mãe, eu fui adotado, eu sou de família sim, lá em casa é assado, ai as coisas, pare, pare, chega, stop, não dá mais, não é isso que Deus quer, será que você vai ficar o tempo todo se lamentando, dizendo para Deus que sempre tem um problema, que sempre tem alguma coisa que o impede, pare, chega, não dá mais, tem hora que a gente precisa mudar, tem hora que a gente precisa, e parece que o nosso discurso, é um discurso decorado diante de Deus, porque as nossas orações, são vãs repetições, nem mais conseguir orar, a gente consegue, como é que você vai dizer para mim, então, que você vai receber alguma coisa na campanha? se orar você não consegue, se você repete para Deus sempre as mesmas coisas, não faz sentido, sabe qual era a sensação? se você ler todo o livro e a propósito são três capítulos, vale a pena você ler, a sensação de Abacuque, era que Deus estava muito distante, a sensação do profeta, era que Deus não o escutava mais, a sensação do profeta, era que ele estava clamando, em meio ao nada, no deserto, onde nada havia, e as coisas continuavam da mesma forma, a sensação do profeta, é que ele era um incapaz, de fazer alguma coisa, a sensação do profeta, era que tudo ainda que ele estivesse fazendo, segundo aquilo que ele havia aprendido, era o correto, o Deus que ele estava falando, nada mais podia fazer, a propósito, o profeta sente isso também, tá pastor? O profeta também sente isso, quanto mais a gente, vocês, nós, o profeta sente, e muitas vezes parece que o céu está tão distante, parece que Deus não fala mais conosco, parece que a Bíblia não faz sentido mais para a gente, e eu continuo, eu caminho, eu tento, eu choro, eu repito as mesmas coisas, e nada muda, na minha empresa não mudou, na minha igreja não mudou, o meu pastor não mudou, as coisas não mudaram, na minha casa nada mudou, ei, ouça o que o profeta de Deus, está dizendo para você, nessa tarde, a partir de hoje, você será mudado, a sua história será mudada, não é o profeta, não são as palavras dele, mas é o Deus, que vê todas as coisas, que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas, que entende a sua necessidade, que sabe a sua dor, que conhece o seu choro, a sua alegria, a sua tristeza, é o Deus, que nós servimos, Isaías fala de uma coisa interessante, pode, uma mãe, que amamenta, uma pergunta, se esquecer de um filho, todavia, ainda que essa, se esqueça, eu, o Senhor, jamais, me esqueço, dos meus, você, é alguém, especial, como cantou o nosso irmão, somos sete bilhões, e meio de pessoas, no mundo inteiro, e a Bíblia fala, que Deus, tem o nosso nome, escrito, na palma da sua mão, sabe o que eu olho, e lembro, sabe, eu não sei o nome dos irmãos, mas quando eu olho, para isso que a Bíblia diz, eu vejo Deus, dizendo assim, Cláudio, seu nome está aqui, a sua causa, eu estou trabalhando, Cláudio, no tempo, ela vai chegar, Maria, eu não sei, se tem alguma, João, Pedro, Tiago, enfim, eu não sei qual o seu nome, mas o seu nome, está lá na palma, da mão de Deus, e ele está olhando, e está dizendo assim, hoje, nessa tarde, eu escolhi, para abençoar, miríades, e miríades de anjos, estão pelejando, porque você, meu filho, vai receber, uma porção dobrada, aleluia, sobre a sua vida, sabe o que eu tenho, uma insensação, em relação ao mundo, imagine um bêbado, que anda cambaleando, é a sensação, que eu tenho, em relação ao mundo, todos os seus sentidos, estão alterados, sabe quem é o ponto, de equilíbrio, o povo de Deus, a igreja, a noiva, a sua oração, a sua fé, o seu clamor, a sua adoração, esse é o ponto, de equilíbrio, e o caminho, para finalizar, ouça isso, neste texto aqui, a palavra fé, ela vem de, emunar, que quer dizer, se agarrar, ter, firmeza, ela dá origem, a uma outra palavra, amã, firmeza, e ainda, da origem, é uma outra palavra, que a gente usa muito, depois de alguém, falar uma coisa interessante, amém, nisso, eu creio, nisso, eu me asseguro, sabe, o que é que, Abacu, que está, nesse poema, que ele escreve, aqui para a gente, dizendo, os problemas, eles não acabaram, os problemas sociais, nessa geração, nessa nação, eles ainda, continuam, as pessoas, continuam sofrendo, as pessoas, continuam, complicadas, os problemas, delas, não deixaram, de existir, elas, continuam, lidando, com essas, indiferenças, mas, o profeta, ele, acaba, dizendo, uma coisa, interessante, demais, e é isso aqui, que eu quero finalizar, a nossa mensagem, nessa tarde, ele diz assim, fé, eu estou agarrado, eu estou firmado, fé, eu não estou, agarrado, e firmado, em uma coisa, eu estou, agarrado, e firmado, em um Deus, eu não estou, firmado, e agarrado, em alguma coisa, eu estou, firmado, e agarrado, em um Deus, e aí, ele escreve, finalizando, ainda, que a figueira, não floresça, nem haja, uvas, nas videiras, mesmo, falhando, toda, safra, de olivas, e as lavouras, não produzam, mantimento, as ovelhas, sejam, sequestradas, do apiço, e o gado, todo, morra, nos corrais, eu, o profeta, abacuque, eu, o homem de Deus, você, que está aqui, nessa tarde, homem e mulher, de Deus, todavia, nos alegraremos, no Senhor, resultaremos, no Deus, da nossa salvação, a minha fé, está nele, a minha confiança, está nele, o meu coração, está nele, a minha certeza, está nele, todas as minhas coisas, estão nele, eu vou continuar, crendo nele, eu vou ter a certeza, nele, eu vou fazer, porque é ele, porque é nele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, oh, aleluia, nada, 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 tudo está dando errado, continue crendo, tudo está fora do lugar, continue crendo, nada está dando certo, continue crendo, as portas se fecharam, continue crendo, seja fiel, até a morte, aleluia, continue crendo, pastor, é muito desafiador, e talvez você diga assim, é fácil para o senhor, para o pastor Cláudio, que sobe no púlpito e prega, muito pelo contrário, para nós é tão difícil quanto para vocês, é tão desafiador quanto para vocês, tantas coisas mudaram na minha vida, tantas coisas saíram do lugar, tantas coisas, deixaram de ser como eu pensei, mas é um dia escolhi confiar, senhor eu estou nas tuas mãos, eu sou parte viva no projeto do senhor, e ainda que as pessoas olhem e digam, não, eu vou continuar crendo, porque a palavra do senhor é sim, porque a promessa do senhor é sim, e eu vou continuar crendo, e de repente eu me vi na varanda da minha casa, eu, a minha esposa e meus dois filhos, no improvável, e de repente Deus faz do improvável, surgir uma coisa que eu jamais pudesse imaginar na minha vida, Deus é Deus, que precisa apenas de uma ação da gente, para fazer, acredite no que ele entregou a você, confie, você pode, você faz, porque você é um servo, é um homem temente, é um homem fiel, permaneça, não desista, há uma palavra de vitória, sobre a sua vida, aleluia, Abacuque, termina, dizendo, tudo o que o seu coração, agora estava sentindo, sabe tudo aquilo que ele havia construído antes, todo o seu choro, toda a sua lamúria, todas as suas incertezas e dúvidas, ele chega no entendimento, eu, tenho, um Deus, que está assentado, em um alto, e sublime trono, que tem, o globo terrestre, a palma, da sua mão, que tem a nuvem, como estrado, para os seus pés, um Deus, criador de todas as coisas, Ele foi, Ele é, e Ele sempre será, eu, tenho um Deus, que olha, para a minha vida, eu, tenho um Deus, que não se esqueceu, de mim, eu, tenho um Deus, que se lembra, todas as manhãs, de um filho, de um filho, de um filho, que Ele ama, Glória a Deus, leva essa palavra, para a sua vida, creia, continue acreditando, confie, pastor Cláudio, posso orar pelo povo, olha só, isso é só para quem crê, campanha é uma coisa, é só para quem acreditar, é só para quem tem fé, e se você tem fé, que as coisas vão mudar, na sua vida, eu quero que você, se coloque de pé, com fé, com fé, não é a palavra do pastor não, é a sua fé, é a sua fé, a Bíblia fala, que a oração de um justo, ela pode muito, em seus efeitos, é a sua oração, é a sua fé, é a certeza, que você, está colocando, em ver, tudo ser diferente, eu não conheço, o seu problema, é propósito, talvez você, até esperasse alguém, que chegasse aqui, e dissesse assim, ei, você, assim, 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 mas eu quero te dizer, que nessa tarde está aqui, alguém que Deus manda dizer, assim, diz o Senhor, dos exércitos, eu, o Senhor, estou mudando, a história, eu, Senhor, estou fazendo, eu, Senhor, estou agindo, aleluia, oh, aleluia, 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 pai, em nome de Jesus, o Senhor, é o Deus, que nos conhece, assim diz o Salmo, antes de nós, sermos formados, o Senhor, nos esquadrinha, o Senhor, conhece o nosso, deitar, o nosso, levantar, os nossos, pensamentos, as palavras, ainda não saíram, de nossos lábios, mas o Senhor, sabe, quais são elas, o Senhor, conhece, a nossa essência, o nosso DNA, o Senhor, conhece, a cor da nossa pele, ah, Senhor, o Senhor, conhece, o nosso andar, o Senhor, não nos perde, de vista, o Senhor, está com os Teus olhos, voltados para nós, olhos, como chamas de fogo, aleluia, e nessa tarde, aqui estão pessoas, que entraram, o Senhor, ah, aqui nessa tarde, estão pessoas, que estão precisando, Senhor, de ver algo, no mundo espiritual, acontecer, mais do que isso, algo, em suas vidas, diferente acontecer, e eu venho aqui, como profeta, junto com o teu filho, que também é um profeta, para dizer, que nessa tarde, histórias, estão sendo mudadas, vidas, estão sendo, transformadas, coisas, estão saindo do lugar, Deus, o Senhor, está movendo, de uma maneira, muito diferente, histórias, novas histórias, estão sendo escritas, novas histórias, é uma presença, gloriosa, o Espírito, do Senhor, está neste lugar, se você, acreditar, você, nessa tarde, vai sair daqui, meu irmão, ousa isso, você, vai sair daqui, nessa tarde, de uma maneira, diferente, ou, é, 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 Pai, em nome de Jesus, eu continuo orando, eu vejo a tua mão, a tua mão, que mexe nesses papéis, nesses negócios, nessas ações, que estão lá, travadas, eu vejo a tua mão, resolvendo as causas, impossíveis, eu vejo a tua mão, assinando contratos, eu vejo a tua mão, reescrevendo, eu vejo a tua mão, dizendo ao que está falido, eu, sou Deus, que coloco, de pé, eu vejo, a tua mão, a tua mão, eu vejo a tua mão, a tua mão, como Moisés, eu vejo, a tua mão, eu vejo, a nuvem de glória, parando sobre os lares, eu vejo, aleluia, a tua presença, invadindo, os escritórios, eu vejo, ah Senhor, as promoções, no trabalho, eu vejo, o Senhor, abrindo as portas, para, ah Senhor, os teus filhos, os teus filhos, se formarem melhor, eu vejo, olha como eu contemplo, Senhor, isso, eu vejo o Senhor, aleluia, eu vejo, ah Senhor, pessoas que receberão, vistos, Senhor, como eu vejo, pessoas, aleluia, que ninguém mais, acreditava, pessoas, que todos os dias, na porta, tem que se esconderem, Senhor, mas o que era vergonha, agora vai virar alegria, o que era dor, o que era tristeza, agora vai se tornar alegria, porque eu vejo um Deus, agindo, como agiu, na vida do profeta, obrigado Pai, obrigado Senhor, em nome de Jesus.